Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar seu registro ou visto profissional. Este caminho deverá ser utilizado por quem já possui cadastro no sistema. Caso não possua cadastro, siga o procedimento contido no outro vídeo a respeito deste assunto. Para iniciar, faça o login com seu CPF e senha. Caso não se lembre da senha, clique em Não tenho acesso. Após acessar, selecione a opção Protocolos e, em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional e, em seguida, escolha a opção Desejada, Registro ou Visto Profissional, conforme o caso. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, o tamanho e a resolução. Como exemplo, vamos inserir um documento de identidade. Clique no botão Escolher Arquivo e, em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Se o número de seu CPF constar no documento de identidade, basta inseri-lo novamente. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo cadastrado. Para a emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto, efetue o pagamento para que possamos dar andamento à sua solicitação.